Em 31 de outubro, um asteroide potencialmente perigoso, com 400 metros de comprimento, irá passar raspando pela Terra. Devido ao seu tamanho e velocidade, este asteroide foi apelidado de... Assustador. O asteroide TP-145, como foi chamado, foi descoberto apenas poucos dias atrás, mais precisamente no dia 10 de outubro. E a previsão de sua maior aproximação com a Terra está calculada para o dia 31 de outubro, às 19h05, horário de Brasília. Ou seja, este grande asteroide foi descoberto apenas 3 semanas da sua passagem. Veja o que já sabemos sobre este asteroide que está vindo para cá. Nome técnico. 2015 TB-145. Mas devido às características, os cientistas estão apelidando de... Assustador. Um outro apelido que o asteroide está recebendo na internet, devido à véspera de Halloween, é... Asteróide do Dia das Bruxas. Tamanho. Acredita-se que TB-145 tenha um pouco mais de 400 metros de diâmetro. É, por exemplo, 20 vezes maior que o asteroide que causou grandes estragos em uma cidade russa em 2013. Velocidade. A velocidade impressiona. Este monstro viaja 35 quilômetros por segundo. Ou seja, é mais de duas vezes mais rápido que uma bala de rifle de alta velocidade. Classificação. Potencialmente perigoso. Mas, não se preocupe. Segundo a NASA, não há com o que se preocupar. Embora o asteroide assustador irá passar próximo à Terra, será uma distância segura. No dia 31 de outubro, sua maior aproximação será a 480 mil quilômetros. Isso equivale a pouco mais que a distância entre a Lua e a Terra. Agora lembre-se, mesmo que esta distância seja segura, lembramos que em escalas astronômicas, onde as medidas são absurdamente gigantes, a distância que o asteroide passará pela Terra, será quase como um raspão. Para se ter uma ideia do quão perto ele passará de nós, o próximo asteroide que passará em uma distância similar, será somente em 2027. Uma curiosidade sobre o TB145. É que talvez, trata-se não de um asteroide, e sim de um cometa. Isto porque, segundo a NASA, a sua órbita é muito alongada, e além disso ele tem uma inclinação para baixo, isso em relação ao plano do nosso sistema solar. E para você que quer tentar dar uma olhada no asteroide passando pelo céu, infelizmente o brilho será muito fraco, e não será possível vê-lo a olho nu. Porém, com a utilização de telescópios de pequeno porte, já será possível a sua visualização. E o melhor, alguns observatórios estarão apontando seus telescópios para o asteroide, e haverá transmissão ao vivo pela internet. Na descrição deste vídeo, você encontra um link para o blog Galeria do Meteorido, que irá retransmitir as imagens do TB145. Agora, uma pergunta que você deve estar se fazendo. E se este asteroide colidisse com a Terra, o que aconteceria? Primeiramente, um objeto nessa velocidade, com este tamanho, e descoberto apenas 3 semanas, infelizmente nós não teríamos tempo para nos defender. Porém, este asteroide não teria a força para exterminar toda a raça humana e os seres vivos da Terra. Mas, na região que ele caísse, ali sim, os estragos seriam muito grandes. Uma cidade como São Paulo poderia ser totalmente devastada. O asteroide TB145 entrou para a lista de objetos próximos à Terra. E nesta lista, acreditem, existem mais de 13 mil objetos já detectados. E, segundo os cientistas, este número pode ser ainda maior. Mas a boa notícia é que objetos grandes, como o TB145, já foram quase todos descobertos e catalogados. O que preocupa é que, de tempos em tempos, alguns asteroides são descobertos somente depois de terem passado próximo à Terra. E este asteroide, como exemplo, foi detectado apenas 3 semanas. Devido seu tamanho e velocidade, não teríamos muito o que fazer caso eles tivessem em rota de colisão. Isso nos mostra como ainda estamos vulneráveis a objetos vindos do espaço. Ainda bem que, pelo menos mais esta vez, não estamos no caminho. Este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, ajude-nos, dê o seu like. E se você gostou mais ainda, entre para o nosso grupo de curiosos. Inscreva-se no canal. Até a próxima e um grande abraço.